Roar! Roar! Despaixa-te, eu sei! Não, não, não. Pode abrir. Droll and Love Bird. Ah, era o que tu querias! Boa da contenta, cara! Droll and Love Bird é o que eu queria. Droll and Love Bird é o que eu queria. Droll and Love Bird é o que eu queria. Para acaso ele tem um artwork mesmo bacana. Basta de lá, meu. Olha, eu quero aquilo. Olha, eu quero os caracolhos que saírem. Não, deixa-me acabar. Despaixa-te muito. Despaixa-te muito. Eu também, se fizeram, não tem que porcaria. Despaixa-te. Quero abrir, meu! Se abrir qualquer coisa, eu digo. Um abrolhos! É um abrolhos! Ah, é um aurora! Desculpa, mas a cara é brilho. Despaixa-te, vai! Não, ele é o ultimo. Eu disse que queria ser o ultimo. Vai, pode passar. Que snick para ver o... Olha, e tu é ver muito bacana. E tu é ver uma com o boleco do monstro. Ultimate! Mostra! Isso é uma ultima! Fogo, pá! Pouca sorte! Vai. Poc e meroal também a gente. Poc e meroal também a gente. Poc e meroal. Saí duas das raras mais bacanas. Uh! Antes de sair duas raras bacanas, do que sair ao aloço com o boleco do monstro. Sobres filmistas! Raras e comuns! Bacano! Raras e comuns! Vai, continuantes, faz! Isto é uma picada aí. Pode já começar a abrir o seu. Pode já começar a abrir o seu. Olha, pode já abrir os seus. Se sair alguma coisa avisa. Olha, olha! Oh, Paulo! Viste para isso os seus! Olha, olha, olha! Forma sangro! Vixe ele! É sério, Zed? É quem? O que é que Zed? É nem um script de mim, vai Zed? Não. TURURING! 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 É que cabrão! TURURING! 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 Isto é muito bacana, sério! Quero isto! Olha, olha, olha! Já lhe saiu um showdown! Continua! Fórmula sincrona! Fórmula sincrona! Bacana! Eu quero isso! Eu quero isso! Não, olha! Vou ter um karakuri! Olha! Também quero isto! Karakuri já tenho pessoal para entregar! O que é que... Qual é que fez? Karakuri! O que é? É o... É o super... Olha! Um abrolhos! O que é que é um abrolhos? É um abrolhos! Abrolhos, já! Isto é merda! Os abrolhos já vem para cá! Os abrolhos já vem para cá! Quero twin dragon! Que merda! Ah! Eita caralho! Ei! É tuning! Mete já aqui dentro! Tuning! 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 Ah! Bosch! Rubens! Eu vou usar isto! Podes abrir isto mesmo? Não avisado! Não avisado! Sebralo, tens que abrir um... Uma coisa! Ah! Psy blocker! Psy blocker! Bem bacana! Vai! Despaixa-te! Psy blocker! Não falta mais um! Vamos lá descalhar alguma coisa de jeito! Psy no meu meu amigo Rubens, por favor! Ah! Só mais um! Olha! Olha! Outra obra hoje! Toma lá Rubens! Vai! Vai! Esse vai adalentar abrir vocês! Portanto olha! Sebrisar uma coisa ali! Quer te ajudar a abrir? Eu? Não! 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 Caracoli clock! Bacana! Olha! Olha! Scrap Searchers! Bem bacana! Voil son! Volume! Ai! É lubrificante! Ai! É bem bacana, meu! Um clock! Do 1er booster! Bacana! Vai! Vai! Demos muito mais para abrir! Ah! Isto é o DJ! Formula Syncron! Olha! Bacana! Já não é da mal! Estás mais do que eu! Bacana! Tu ouviste o tuning meu! Está calado! Já estás melhor que eu! Vou abrir um tuning só! Olha lá vai! Olha o outro abroles! Isto está abroles já em boi! Ai carasso! Já sei onde é que metias sendas! Os meus são estes! Que merda! Tu é isso! Isso é um Rescue Warrior, rapaz! É um... O que é esta merda? É um... Vai ser uma guia da porcaria. Posta-te vai, não quer fazer? Olha, um M para se for, que porcaria, meu. Isto aí, já tens dois. Estou mesmo contente. Vai, esse é o último, não é? Último! Para abrir uns Twin, vai, para lá. Já não tocado a Twin. O negócio aí, foda-se por aqui da boca, caramba. Serios, mesmo bacano, mesmo bacano. E um de rola, um bacalho. Passo para? Não.